Uma ação ousada de uma quadrilha especializada culminou com o arrombamento do cofre da Agência da Caixa Econômica Federal de Piripiri, localizada no centro da cidade. Os homens aproveitaram o espaço e instrumentos de uma obra que dá acesso a uma parede da agência. Os homens entraram por este portão depois que arrombaram o cadeado. Em seguida, eles realizaram este percurso aqui, deixaram inclusive este chapéu, também deixaram estes óculos aqui também, porque eles utilizaram o maçarico, utilizaram como proteção individual, como proteção aos olhos. Em seguida, é claro, para se utilizar do maçarico, que precisa de energia elétrica, eles utilizaram a própria fiação aqui do sistema elétrico da obra para poder levar este fio, Paulinho. Mostra este fio aqui para onde vai o percurso deste fio. Olha só, o fio vai indo até onde? Você observa aí que ele já atravessa, já passa ali pelo muro. E utilizando desta escada, dá um zoom na escada e mostra. A escada também disponibilizada aqui no local desta obra que estamos, eles se utilizaram para chegar do outro lado. Essa fiação conseguiu chegar até dentro do cofre, após eles também arrombarem a parede do prédio da Caixa Econômica Federal. Lembrando que o prédio da Caixa Econômica já é aqui. Este muro que estamos mostrando neste momento, lá eles praticaram o crime, levaram uma quantia de dinheiro ainda não revelada. A polícia militar já esteve aqui no local, deixaram também uma luva. Deixaram uma luva, um par de luvas, melhor dizendo, aqui no local. E eles, neste momento, estão sendo procurados pela polícia militar. A polícia federal também vem aqui pegar informações, indícios, para que se possa chegar até esses indivíduos que praticaram arrombamento no cofre da Caixa Econômica Federal de Piripiri. Por conta do crime, a gerência da agência suspendeu atendimento ao público. Um aviso foi exposto na porta, informando os clientes que procuraram o serviço bancário.